Rapaziada, vocês que ficam falando assim, ah, eu assisti a live do PH, a live dele é lisa, o jogador dele é rápido, o jogador dele movimenta bem, vocês nem começam a compreender, se vocês não aprenderem isso aqui, ó, é uma coisa pra nós é muito, eu ainda uso muito pouco, mano, eu devia usar muito mais, mas eu tô aprendendo a usar mais. Todas as vezes, mano, que você pegar na bola pra poder você passar um pouco por cima de handicap, passar um pouco por cima de delay, é, você precisa, deixa eu só fazer um negócio, Lira, por onde acompanha você fora das lives, quando você cai ou tem alguma ausência, por onde você avisa? Meu Instagram, Vini, meu Instagram e Twitter, mano, coloca aí exclamação redes que vai aparecer, então, ó, você repara aqui, por exemplo, ó, ó, tá vendo ali que meu Cristiano Ronaldo, ó, tá vendo que meu Cristiano Ronaldo, eu mandei ele passar, ele não foi agora, ó, ou agora, eu mandei ele passar, ó, só que não aceitou o comando, Aí, eu mandei ele passar de novo, ó, aí, ó, agora, ele passando, correndo. Então, eu fico utilizando o mandar passar e o mandar voltar o tempo inteiro, mano, porque se eu não fizer isso, com o jogo pesado aqui de casa, eu não consigo jogar contra ninguém, mano, eu não consigo. Aí você vai falar assim, mano, uma dica que eu posso dar pra vocês, que pra mim fez muita diferença, mudou muito o meu jeito de jogar. É, uma coisa que vocês tem que aprender, mano, a observar, é que, pra você poder utilizar o mandar passar e o mandar voltar, você não pode estar correndo. E a galera tem a mania de tá jogando, tá com delay, tá pesado e tá correndo e tá querendo mandar passar, mandar voltar, driblar, não dá certo, mano. Então, vocês podem reparar que a 100% das vezes em que eu mando voltar ou eu mando passar, eu estou andando, eu não estou correndo, mano. Eu não estou correndo, eu não tô driblando, por quê? Porque senão o comando não pega, mano. O comando não pega, ele não aceita. Se você estiver jogando liso, o comando já não pega direito. Você precisa estar andando, mano. Depois que eu comecei a treinar isso, Melhorou demais, pega, mas sim, ó, um nível absurdo melhorou, mano, pra mim. Então, pra você aí que quer saber, mano, eu corro com R2. Então, o meu R1 vai fazer o jogador voltar, pedir a bola e correr pra perto do jogador. O meu L1 manda o jogador passar correndo e pedindo o lançamento, entendeu? Ah, Wendel, eu corro no R1. Mano, tem que trocar, você tem que aprender a correr no R2, porque senão o comando de mandar voltar não funciona, mano. Ah, pega, outra coisa que eu fiz, mano, eu não sei se tá nesse aqui, deixa eu até ver. Eu queria até te perguntar, porque meus passos estavam muito ruins, mas muito ruim mesmo, velho. Aí eu fiz uma parada aqui, quer ver, ó. Assistência no passe. Assistência no passe rasteiro. Eu não tava acertando num passe, tava assistido no meu. Eu fui troquei pro semi, mano. Meus passes melhoraram 1 bilhão por cento, mano. 1 bilhão por cento. Dá uma conferida aí, galera. Dá uma olhadinha no de vocês aí. Se o de vocês tá assistido ou tá semi. Deixa eu mostrar pra você. Tô mostrando na tela aí, ó. É essa a parte. Assistência de passe rasteiro. O meu estava assistido. Mano, tava muito... Vocês não tem noção. Tava muito ruim. Errando passe besta. Os caras fazendo cagada. Aí eu fui e coloquei esse semi aí, ó. Mano. Vê aí, galera. Vê se o de vocês tá assim. Eu coloquei no semi. Porque no assistido não tá não, mano. Assistido não dá, mano. Pode colocar aí no... O meu tava assistido, galera. Eu botei semi. Depois vocês testem aí. O meu melhorou absurdamente, galera. Absurdamente. Lira, às vezes acontece o adversário passar correndo pela trás. O meu jogador ir correndo de lado. Olhando muito e não corre direito. Como assim? Cara, eu aprendi a correr no R2 só pra poder... Mandar passar e mandar voltar, mano. Vou mostrar pra vocês minha configuração de controle todinha. Que aí vocês... Vê se você consegue fazer um clipe aí, Jean. Por favor. Aí já fica salvo. Se não conseguir também, não tem problema, não. O meu... Eu deixei, mano. É... Eu deixei. Eu tinha tirado, não vi diferença. Voltei também, não deu diferença. Eu coloquei, pega. Eu vou te falar. E eu tô usando, viu? E sabe como é que... Mano. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Sabe uma parada que eu fiquei treinando nessa semana? Que pra mim deu uma melhoradinha também? Que vocês vão achar que é brincadeira. Você já jogou Fórmula 1 no... No controle, PH? Mano. Eu tava treinando nessa semana. Fiquei treinando um tempão. Só isso, mano. Porque no... No Fórmula 1 você precisa usar, muitas vezes, o gatilho bem assim. Você não pode acelerar muito. Porque eu jogo centra... É... Você tem que acelerar aos poucos. E a sua direção na lógica esquerda tem que ser muito precisa, mano. Pra você poder fazer as curvas. Fazer as coisas certinhas. E aí eu fui botando na minha cabeça. Falei, mano. Eu vou melhorar a minha movimentação na lógica esquerda. Vou jogar no FIFA... Vou jogar o Fórmula 1. E vou aproveitar pra treinar o gatilho do lado direito. Que é a aceleração. Tem curva que você não pode acelerar muito. Porque eu jogava muito assim, ó. Eu jogava... Ou apertava tudo, ou apertava nada. Entendeu? E aí o meu cara passava reto ou o meu cara não passava. Aí eu falei, o quê? Exatamente. Exatamente. Exatamente, mano. E aí... É... Essa é a diferença. Tem horas, mano, dentro do campo que você só precisa trotar. Você não precisa correr. E se você não usar o gatilho perfeitamente. Se você não entender que... Você não precisa atolar o dedo no de correr, mano. Se você aprender a usar o picanalógico, mano. Vai melhorar pra caralho. O meu melhorou muito. Tô falando pra vocês que... Pra mim fez muita diferença, mano. Eu treinei antes ontem. Fiquei treinando durante um bom tempo. Umas 3, 4 horas isso, mano. Treinando no Fórmula 1. Eu ia lá pra pista. É só o que você precisa, mano. Essa é a parada. E a gente... É tipo assim... É como se a gente não tivesse... É como se a gente não tivesse a sensibilidade do gatilho, mano. Essa é a parada. Ó, uma coisa que eu posso falar pra vocês. É foda trocar isso porque você tá acostumado, mas... Eu acho, com a minha humilde opinião, Que correr no R2 no FIFA é primordial. Treinar o picanalógico é importantíssimo. E principalmente, treinar o domínio do analógico esquerdo, mano. Parece besteira, mas até o jeito que você segura o controle, muda a sua pegada analógica. Então, às vezes você fica com o movimento muito travado, às vezes você fica com o movimento sem cuito. Você tem que dar uma estudada e ver como que a sua mão encaixa melhor, do jeito que você consiga... É... Do jeito que você consiga ter um domínio 100% do controle e das ações do controle, entendeu? Deixa eu fazer essa parte aqui do controle aqui pra galera, ó. Deixa eu colocar controle competitivo aqui, porque essa parte aqui, quando a gente vai jogar no timeitinho, ela já aparece desse jeito aqui, tá bom? Assistência em bolas enfiadas é no semi. O treinador de FIFA é ocultar. Finalização calibrada, eu tirei o PH. Eu tirei porque não tava conseguindo jogar, usar ele por causa do delay. Indicador de troca de jogador, sim. Assistência no bloqueio de passes, sim. Troca automática, bolas aéreas e rebotes. Assistência de movimentação de troca automática, nenhuma. Assistência para afastar a bola no direcional. Travar atleta, sim. Troca de ícone, sim. Trocar no controle de direitos, clássico. Referência de troca de controle direito, relativa ao jogador. É muito importante, galera. É muito importante entender essa lógica de ser relativa ao jogador pra você poder trocar a sua seta. Porque senão você se perde, você não entende como fazer. Obrigado, Lovato. Obrigado pelo sub, mano. Assistência de passe asteiro no semi. Ajuda nas finalizações assistido. Assistência no cruzamento, assistido. Assistência no passe por cima, no semi. Bola enfiada por cobertura, semi. Assistência para defesa, assistido. Pique analógico, ligado, tá sim. Travar receptor do passe. Início da animação, porque eu não quero que ele faça animação. Quero que seja rápido. Não quero que seja de jeito. Resposta de vibração desativada. Efeito gatilho, não. Não quero que eu sinta no gatilho aquele peso, os caras mais lentos. Não quero, já tirei. Então são essas minhas configurações de controle, beleza? O que muda nesse relativo ao jogador, Lirão? Muda que a troca de seta é feita em relação ao jogador que está com a seta. Não em relação à bola, mano. Tem dois tipos de troca de seta. Relativo à bola e relativo ao jogador. Em relação ao jogador, fica fácil de você poder trocar seta. Por exemplo, vou imaginar que eu seja o jogador que a seta está na minha cabeça. Se eu quero trocar a seta para o meu companheiro que está na minha direita. Vou dar exemplo. Eu sou o volante e eu quero trocar a seta para o lateral e ele está lá na lateral da direita. Eu só vou pegar o analógico direito e dar um tapa para a direita. Ele vai lá para a direita. Se eu sou o volante e a seta está em mim e eu quero que a seta vá para o atacante. E o atacante está na minha frente. Eu só vou pegar o analógico e vou dar o tapa para a frente. Entendeu? Então em relação ao jogador, fica mais fácil porque é bem didático, tá ligado? Início da animação é o passe, mano. Para fazer o passe sem ter aquela animação que ela demora, sabe? Então... Para quem tem delay, para quem tem uma conexão pesada, é bom colocar no início. Travar no início da jogada do passe, que ele já faz logo o passe. Lira, início da animação é o quê? Já expliquei o passe. Mostra sua câmera. Eu estou usando transmissão TV, mano. Galera, eu não vou conseguir jogar com o Fifi's agora, não. Eu estou caindo de sono, mano. Eu vou fechar a live até mais cedo porque... Mais cedo não, porque já está na hora. Mas é que eu estou fazendo crossfit. Estou tentando voltar a minha atitude. Não sei se você está percebendo, mas eu estou caindo de sono, filho. Eu vou até já agancar alguém. Amanhã a gente vai abrir a live mais cedo. Amanhã às 5 horas a gente abre a live, certeza. Amanhã eu quero ver se a gente faz o... Amanhã eu quero ver se a gente faz o... Fazer uma resenha com a galera, ver o time do subs, ajudar. A outra coisa que eu queria ver com você também. Eu vou organizar agora aqui a galera que vai participar do coach. Amanhã tem futebol e cedo, filho. Amanhã é futebol e cedo, filho. Da 9h30 eu já estou jogando futebol. Quem quiser fazer o coach dessa semana, já manda para mim agora que eu já vou organizar, tá bom? Então vocês aceleram aí, já manda que eu já vou organizar. Fechado? Galera, obrigado quem acompanhou essa livezinha. Eu vou dar uma descansada, vou dormir, ver se consigo dormir mais cedo. O Lucas não está deixando a gente dormir nada, velho. O Lucas está impossível, mano.